A Terra vai mudar, já mudou bastante. A atmosfera terrestre, ela já não é a mesma de quando a gente nasceu aqui, entendeu? Isso é problemático para o ser humano. Dá problema pra nós, que somos uma espécie que tá aqui há pouco tempo vivendo aqui. Nós nascemos e evoluímos dentro de um ambiente que hoje já não é mais o mesmo. Mas a Terra, cara, vai passar, ela vai esquentar, ela vai esfriar, ela vai fazer o que for e tal. Por isso que a grande questão de todo esse lance de mudança climática é o problema com o ser humano e com as espécies que vivem aqui com a gente hoje. Nós não aguentamos viver um planeta que tiver dois graus acima do que, em média, do que tá hoje. O ser humano não aguenta viver nisso. A gente não aguenta viver uma quantidade enorme de gases de efeito estufa na atmosfera. Fora todos os outros milhares de problemas que causa, por exemplo, estamos vendo aí, quem tinha ouvido falar desse clone no Brasil? Um hum. Um hum.